Pela primeira vez na primeira divisão, Raquel? A César, para parabenizar a equipe do Vasco, né? Ele está tu e a Luciana aí que fez o organismo do campeonato. A todos vocês da diretoria, o presidente e a torcida que me acompanhou aqui. Vamos ouvir aqui o Luciano, né? Vamos lá, Luciano. Isso que o negócio dele é só segurar. Tá bom, fica aqui. Tá em homenagem, parabéns. Ok, agora convidar aí o Sargento Vavá, que é o presidente da Liga Desportiva de Surubim, com o prefeito Túlio Vieira para fazer a entrega do troféu de campeão, né? É o presidente da Liga Desportiva de Surubim, que tem uma parceria importante com a prefeitura na realização dos campeonatos municipais. Primeiro vamos ouvir aqui o presidente da Liga Desportiva de Surubim, Vavá. Boa noite, torcida surubinense. Nesta noite maravilhosa, onde encerrou a segunda divisão, 2015. Foi um sucesso. Quero parabenizar a prefeitura de Surubim, na pessoa do diretor de esporte Sérgio Nascimento, do secretário Davidson e do grande prefeito Túlio Vieira, do vereador Vavá, também, que teve comparecido bastante nos campos, né? Há seis anos de futebol. Então, desde já, quero agradecer a equipe campeão, o Vasco do Tabu, a Gamileira, também, com a Balo Arte, entendeu? E a todas as equipes que participaram da segunda divisão, 2015. Porque antes da gente fazer a entrega, o prefeito, a gente ouviu o Odaí, que vai fazer a entrega ao Marcelo Paraíba, artilheiro do campeonato, né, Odaí? É verdade. Parabenizar aí o Marcelo Paraíba, jogador ex-profissional, né? Que rodou aí o nosso Brasil e nos honrou com a presença dele aqui, participando do nosso campeonato, aqui na cidade de Surubim, e como artilheiro e como campeão. Parabéns, Marcelo. Obrigado a todos pela organização, a equipe do Vasco, a todo mundo de parabéns, a garra pela luta, e graças a Deus conseguimos ser nosso objetivo, que foi ser campeão. Tá aí o Marcelo, lembrando que o troféu é o neguinho do gancho, né, César? Pois é, homenagem prestada ao neguinho do gancho. Vamos aqui convidar o João Paulo, que é o capitão da equipe do Vasco, para erguer o troféu de campeão da primeira, da segunda divisão, time classificado para a primeira divisão, prefeito Túlio Vieira. Nós queremos aí, parabenizar a equipe do Vasco, dos tatuos, fez uma brilhante partida, juntamente com a equipe da Gamileira, que também nós queremos parabenizar. Dizer aqui do apoio que nós estamos recebendo aqui do nosso vereador Vavá, a você, César, diretor de esportes, que Deus ilumine a sua esposa, Daniela, que está se recuperando, que a gente está orando, rezando para que se recupere, ao sargento Vavá, que tem dado uma força muito grande aqui na Liga de Futebol, apoiando o esporte do seu iluminho, e ao secretário Davis, que também não mede esforço, justamente com toda a equipe de esportes, para promover um grande campeonato aqui da 2ª Divisão. E que amanhã, nós queremos convidar toda a torcida para se fazer aqui presente, aqui do estádio, para o encerramento da 1ª Divisão. Parabéns a toda a torcida aí, vocês brigaram aqui nessa festa. Parabéns a todos. E a equipe do Vasco. Ok, aqui eu ouvi o capitão João Paulo. Vamos lá, João Paulo. Boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer a Prefeitura, a comissão lá do Departamento Esportivo, agradecer a essa torcida aí maravilhosa, a nossa equipe aí. Então, parabéns aí, pessoal. E se Deus quiser fazer uma grande equipe, passei campeão novamente na 1ª Divisão. Ok, João Paulo. Olha o melhor campeão João Paulo, nas mãos do prefeito Túlio Vieira. Lembrando que amanhã, final da 1ª Divisão, Atlético e Portuguesa, a gente pede para o torcedor trazer um quilo de alimento para ajudar as famílias carinhas nas paróquias de São José e São Sebastião.